O Teu Olhar O Teu Olhar O Teu Olhar O Teu Olhar Avalou o Seu Jeito Sedutor Me Ganhou, Me Ganhou Posso até sentir na sua maneira Que pintou um clima, vai rolar Chega pra cá Vem, faz o que der na cabeça Diga sim Eô, eô O Teu Mar Me Banhou Dá pra mim Calor Dá, que eu te dou o meu amor Diga sim Eô, eô O Teu Mar Me Banhou Dá pra mim Calor Dá, que eu te dou o meu amor Não sei, não entendi Só vi que eu parei na tua Vendo você entrar na minha imaginação Com o meu olhar Com o meu olhar não hesitei A te deixar bem nua Pra te vestir com o meu corpo doce e sensação Quero te curtir Não é brincadeira Deira, deira Avalou o Seu Jeito Sedutor Me Ganhou, Me Ganhou Posso até sentir na tua maneira Que pintou um clima, vai rolar Chega pra cá Vem, faz o que der na cabeça Diga sim Eô, eô O Teu Mar Me Banhou Dá pra mim Calor As mãozinhas pra cima agora com a gente assim, ó Pra lá e pra cá Eô, eô Diga sim Eô, eô Bonito O Teu Mar Me Banhou De novo Dá pra mim Calor Dá, que eu te dou o meu amor Diga sim Eô, eô Bonito O Teu Mar Me Banhou Dá pra mim Calor Dá, que eu te dou o meu amor Dá, que eu te dou o meu amor Todo mundo agora com a gente assim, ó Diga sim Eô, eô Eô, eô Vamos, Catinha, né? Me Banhou Dá pra mim Calor Dá, que eu te dou o meu amor